Como a Jéssica vai interpretar o que a senhora pediu pra ela? Não interessa, eu conheço muito bem a dona Mari e o senhor, eu sei do que aqueles dois são capazes. Eu não quero que meu filho continue por aí arriscando a vida, quando ele pode viver num país seguro. O que eu puder fazer pra mandar o Bruno embora daqui, eu vou fazer. Olha, Paty, com Jéssica ou sem Jéssica, aqui ele não fica. Santa! Ô Santa! A moto está aí fora. O Thiago não foi ao trabalho? Quem chegou com a moto foi o seu Pedro. Mais alguma coisa, dona? Não, obrigada. Com licença. Pedro com a moto do Thiago. É evidente que a mandante foi a Magnória, doutor Celso. Eu não tenho como provar ainda, mas quem ia querer o doutor Fausto Molto a essa altura? Isso aí, mestre. Quem tirou o velho? Quis dormir quase a velha aqui, mas não matou os... E aí...